Olha, após mortes registradas no interior do Piauí, a polícia reforça segurança e investiga mortes ligadas a integrantes de facções criminosas e ligação aí também com membros de São Paulo, faccionados de lá com faccionados daqui. Matheus Oliveira tem as informações, vamos ver. A iniciativa de imprensa foi realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, comandada pelo delegado-geral Lúcio Queico, a polícia civil apresentou um balanço sobre três prisões que foram efetuadas pelo Draco, referente ao duplo homicídio na cidade de São Raimundo, no Nato. Antes desse duplo homicídio já tinham matado outra pessoa lá em São Raimundo, logo em seguida houve essas duas mortes e nos chamou a atenção, que não estava sendo comum esse tipo de crime na região e determinamos logo ao Draco, que fosse imediatamente a região. Foi o delegado Aquino, com a equipe, e lá juntamente com a seccional de São Raimundo, fizeram uma investigação exaustiva e conseguimos elucidar plenamente esse crime. O crime decorre lá de um problema dentro de uma própria facção, onde esses membros supostamente teriam traído outros membros e determinaram a morte deles. Nós constatamos que havia cinco envolvidos nesse duplo homicídio, como autores. Três deles já foram presos. A polícia descobriu que as mortes foram motivadas por meio de uma disputa interna de uma organização criminosa que tem origem em São Paulo. A dinâmica do crime foi apresentada. Dois criminosos encontram-se foragidos. Todo mundo sabe que o entorpecente hoje é o braço financeiro dessas organizações criminosas, é o principal braço financeiro dessas organizações criminosas. Então, está havendo essa disputa por territórios. Aqui no Piauí, especificamente, essa disputa está intensificada na região de Morro Cabeça no Tempo, Curimatar, Avelino Lopes e São Raimundo Nonato. Cidades aí que são do extremo sul do nosso estado. Essas cidades, inclusive, são as cidades por onde o PCC chegou ao nosso estado, chegou ao estado do Piauí. Então, há atuação dentro dessas referidas cidades, há atuação de duas famílias, que são os brancos e os marotos, os marotos ou ciganos. Durante a coletiva, foi anunciado pelos representantes da segurança o reforço no policiamento com o objetivo de combater a criminalidade no município de Avelino Lopes, no extremo sul, onde foi contabilizado três homicídios com características de execução durante o final de semana. E, conscientes disso, o secretário de segurança publicou uma portaria, criando um esforço concentrado por pelo menos 30 dias para aquela região, com o envio desses reforços. A Polícia Militar também junto nessa missão e acreditamos que nos próximos dias, assim como fizemos em Piripiri, com redução significativa dos números, bem como fizemos no litoral, redução significativa dos números, a gente consiga voltar a esse esforço e apresentar esse resultado também nas regiões de São Raimundo, Nonato, Corrente, Avelino. Avelino Lopes não chega a 15 mil habitantes, se eu não me engano, entre 10 e 12 mil habitantes. Você tem uma quantidade de mortes dessa em um curto período de tempo, um assassinato desse. execução dessa maneira, numa cidade, acabei de receber a informação aqui da produção, 11 mil e 300, 11 mil e 300, é o número correto da população hoje de Avelino Lopes, não chega a 15 mil. Por isso a preocupação das autoridades, porque se essas facções criminosas, elas tomam conta, chegam a tomar conta de uma cidade dessa pequena, a população fica atormentada, entra em pânico. Agora, eu confio muito, acredito muito no trabalho feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que não tem óleo só para Terezinha, é o Estado inteiro. É um trabalho árduo, mas não é um trabalho difícil. Para quem tem competência, não tem dificuldade. Obrigado.